O que aconteceu com o Gilson Kleiner foi que, nesse momento que a gente está vivendo, a saída do Muricy foi uma saída que, principalmente externamente, ela foi muito polêmica, ensejou muita especulação e mexeu muito com os brios das pessoas dentro do clube com os sócios, com os torcedores. Então deixou um clima muito tenso no ar externamente. E aí toda a negociação com o técnico passou a ser difícil, porque obviamente o técnico observa o que está acontecendo, acompanha e avalia se é o momento dele chegar num clube nessa situação externa ou não. E no caso do Gilson Kleiner, nós tivemos a informação e avaliamos bastante a capacidade dele de enfrentar isso, sendo um treinador relativamente jovem, com passagem de sucesso por vários clubes, mas nenhum grande clube efetivamente do futebol brasileiro, mas um técnico tem um potencial muito grande de se tornar um dos maiores técnicos do futebol brasileiro hoje. E nós estávamos dispostos a encarar essa aposta. Na verdade, quem nos telefonou foi o agente dele, colocando, nos colocando à disposição o técnico, dizendo que ele estava se colocando à disposição do Fluminense nesse momento. A partir daí é que nós estudamos o Gilson Kleiner, avaliamos a situação e tomamos a decisão de investir nesse nome. Na conversa com ele, nós ficamos muito preocupados porque ele era um técnico que tinha um contrato com o clube em vigor. Só que é um contrato comercial como outro qualquer, onde está estipulada uma cláusula de rescisão com um valor monetário. E nós, dentro da negociação, topamos pagar a cláusula, a multa rescisória, lá da relação dele com a Ponte Preta, e negociamos um contrato, um contrato até parecido com o que você estava conversando sobre o contrato do Adriano, possivelmente com o Corinthians, que envolvia uma premiação intensa, envolvia metas, e nos parecia algo interessante. Ele reservou as passagens dele, dos dois auxiliares que viriam com ele, e nos avisou, olha, é tudo tranquilo, passo na ponte daqui a pouco, pego minha carteira de trabalho, assino a rescisão e vou para o aeroporto. O voo era 1735, marcado no aeroporto de Campinas. Então nós nos sentimos confortáveis naquele momento, nós nem publicamos nota oficial assim, efetiva, mas nós nos sentimos confortáveis de deixar vazar uma situação, já que havia a confirmação dele que ele estaria vindo, e que era uma mera questão burocrática pegar a assinatura da rescisão e sua carteira de trabalho. E depois, deu no que deu, ele ficou... O período do contrato era de três meses, como foi falado? Seria um técnico interino para chegar a do Abel? Não, naquele momento a gente tomou a seguinte decisão, de fazer um contrato pelos campeonatos que nós estávamos participando, envolvendo libertadores e estadual. E a gente avaliaria se dentro desse trabalho, a capacidade dele, ele era um pouco uma aposta também, né? Se a capacidade dele, o que nós esperávamos dele iria se concretizar, se ele se adaptaria bem ao Fluminense, e se o Fluminense seria, sim, um bom parceiro dele. Tudo isso resolvido, o nosso objetivo seria, obviamente, renovar com ele. Esse era o espírito nosso dentro do trabalho. Até porque, normalmente, você fazer contratos longos com técnicos, a gente sabe que o futebol é muito instável, é complexo, não é uma ciência matemática exata. Então, às vezes, é até perigoso, porque se há uma confusão com poucos meses, normalmente você cria um passivo financeiro e você cria uma desestruturação no seu planejamento do ano.